A Mãe A Mãe não um um A CIDADE NO BRASIL 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 Não há nada de vergonha aqui. Mas não há nada de vergonha. Não há nada de vergonha. Você está em um lugar de vergonha. Não há nada. É isso aí. Você não está falando sobre isso? Ah... Ei... Não está falando sobre isso, senhor. Então, vamos lá. Não. A motivação do Kasturri não se derrubou. Ele não se derrubou. Ele não se derrubou. Mas ele não se derrubou. Ele não se derrubou. Mas ele, ele não se derrubou. Não, senhor. Então, você não se derrubou. Não há problema para mim. Não há problema para mim. Mas não há problema para mim. Por isso, vocês estão indo para casa. Porém, vocês estão sendo Kasturui. Estão fazendo isso para os policiais. Kasturui, você não disse que esteja com isso. Vocês falaram que vocês não estão entendendo. Eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo. Então, vamos lá. O que é? Vamos lá. Vamos lá. Se você quiser pegar uma foto, por que você nos dá a fazer? Você pode pegar uma foto? Movana, a foto. Você pode pegar ela. Uma coisa para que não seja? Vai pegar ela. É isso aí. É isso aí. Eu acho que tem uma imagem muito grande. Um um pouco mais um pouco. Ele não tem nada a ver. O cara do Kasturita está perdendo. O cara do Kasturita está perdendo. O cara do Kasturita está perdendo. A CIDADE NO BRASIL O que você achou com a cabeça? Não há um problema. Então, você vai para onde? Qual é a coisa que eu fiz aqui? Eu não estou falando. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Você está indo para o outro lado. Você está indo para o outro lado. Você está indo para o outro lado. Você está em um lugar, Pragáss. Você está em um lugar, Pragáss. Você está em um lugar, Pragáss. Você está em um lugar para passar, sobre como depois de voltar. Ele está em um lugar. Você está em um lugar para conseguir mais um lugar com um lugar para que o caja para ver. Para um lugar para fazer a terra de policía só está no lugar. Amor, agora já vai? Não vai falar com uma pergunta. Eu não vou falar de vocês assim. Eu não vou falar com eles. Eu não vou falar sobre eles. Eu não falei que como estão. Ele está aqui. 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 Então, ele está aqui. Ele está aqui. Eu vou fazer um problema. Mas, você, se você não tem um problema, não tem um problema. Se você não tem um problema, você vai fazer um problema. É tudo bem, eu quero dizer. Se você não tem um problema, eu não vou ter cuidado. O que é isso? O que é isso? É... É... O que é isso? É... O que é isso? O que é isso? É... O que é isso? O que é isso? É... O que é isso? 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 É isso? É isso? O que 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 é isso? Assim, você acha que é uma coisa mais importante para a gente? A CIDADE NOVA, Como que a gente saiu, A CIDADE NOVA, A CIDADE NOVA, Para que você tenha conhecido como um exigente, Para que você tenha conhecido um problema, Para que você tenha conhecido um grande trabalho, Para que você tenha conhecido a minha vida em nosso corpo. É uma questão que o mundo tem uma questão. Nós temos um trabalho, Nós temos um trabalho. Nós temos um trabalho. Nós temos um trabalho de vida. Nós temos um trabalho. Nós temos um trabalho em que estamos nos preparando. Umul para que nós vamos, Mas se você ver contando quandoatemos a gravação aqui, você poderia se lhe copiar? Quando você disse que ele fosse um rapaz, ele deveria ser capaz de começar com as minhas as portas. Vali só. Você é a família? A mãe foi quando é Kastur. Quem é? Eles foram fechadas. Você não sabe, não é? Os saíram, os mapeus estão vindo. O que você sabe? Se você sabe que você não tem isso? O que você sabe? Você está aí? Onde está que você está acontecendo? O que você está acontecendo? Mas quando ele não se torna a dor, ele não se torna. Mas quando ele não se torna, ele não se torna. Não, não, não... Não, não... Não, você não tem que irá para ir embora. Não, não, não. Você está na minha vida? Você vai embora agora. E aí você vai para quem você quer ir lá. Você tem um pouco. Não, você não vai para ir embora. Agora você vai pegar uma uma outra pessoa. Não, eu não sei. Eu vou falar sobre isso. Eu não sei que você pode ir embora. Não se lembro, não. Bem assim. Não se lembro por mim. O que é isso? A bola de um baleza... não é muito bonita por nós. Temos que se fosse um cumprimento para oado. Não é claro que ele não entende o que a pessoa já quer. O que é isso? Eu creio que você que fez ok. Eu não sei. Ah, vamos lá. Como é? Ei, você não tem que fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vellijja, eu estou aqui. O que é? O que é a minha mãe? Eu não estou falando. Eu não estou falando. Você está no final de novo. Você está no final de novo. Você está no final de novo. Malini. O que você tem? Não há nenhum problema. Vocês têm um problema. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vá. Vá.